Ah, 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 ah Você quer a parretada do Tom? Toma a parretada do Tom Eu quero Toma a parretada do Tom Você quer a parretada do Tom? Bari Fernandes Você quer a parretada do Tom? Você quer a parretada do Tom? Toma a parretada do Tom Jonas Lira, pega a raiz Esse é o medley sem fim Eles querem colar com nós Porque nós é envolvido Empobido, quase danada Que senta só pra bandido Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Empobido, quase danada Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Que senta só pra bandido Morenim, morenim, morenim Passa, parretada do Tom Morrenim, safa Elas querem sentar Por moren beginnings Que faz gostoso Morenims, safa Do marrendo cheiroso Elas querem sentar Por morenimin Que faz gostoso Senta pai, senta pai, pai, senta bem gostoso Elas querem sentar com o moreninho que faz gostoso Senta pai, senta pai, ah, senta bem gostoso Elas querem sentar com o moreninho que faz gostoso Tem vinho gravações, tem vinho gravações Empurrando qualidades Assobis.com, Elite CDs, escuta só Fica aqui imaginado tudo que a gente pode fazer Tô sentando e revolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo dever Então vem pra cá novinha que naturalmente vai acontecer Tu vai tomar sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com a maldade, toma pop Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com a maldade, toma pop Mã na parede, pop Mã na parede, pop Poc, poc, mão na parede Poc, 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 mão na parede Mão na parede, poc, poc, mão na parede Poc, 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 Lucas Braga Juninho, C3 de Sergipe, Black C3 Marzinho do Bahia, Loli, Lidas, Novinhas Calilo, Mia, Produções, Dienghi Meu patrão, Jonas Lira Amanhecendo o dia com óculos No mar e sem fim, desse jeito Passei de nave, ela me viu Na rua da arte, portando fuzil Me mama no pego, um pouco de estade Não satisfaz, tô na onda do lance Tipo Hollywood Se eu controlo a vida, vem por cima Na xeré, capitão Toma, 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 toma Na xeré, capitão Toma, toma, toma Na xeré, capitão Toma, toma, toma Na xeré, capitão Tipo Hollywood Empurra, 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 vá Empurra, empurra, vá Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente Eu vou pirar Eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia me deixar Eu disse, literalmente Eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente Eu vou pirar Se o Pedro foi tosia me deixar Ai, bebê Isso é Mário Fernandes Pra lascar o coração Alô, tá Cis, da Cordeon Que acertada Vídeos musicais Chama na pressão Chama, chama na pressão Elite CD Só música BR Cover Brasil Você já sabe qual é Como assim? É o reggae Ai, baggy Eu vou Bebê Você já sabe qual é É o reggae É o reggae Lucas Braga Aham, aham A saúde vai feita a sua fé Deixa eu sair de casa Derruba tudo Empurra, diz, vai Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Leve por cima Comandar Porrador E por mim Pode continuar Pelo Vaguinho Não tem por que parar Se é o que cê quer fazer Então faça Sei que você gosta De sentar por outras traga Tu já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Ela não é o Zébio Viu, fala lá Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Faça o shopping Tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Tomar no caralho Empurrar, empurrar Elite CD Redenção do arte Tomar no caralho Hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime Pronta pra beijar Eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes De esbarrar você Aham, ok Aí tu chega me atrasando Minha boca tá na minha boca Dando meu beijinho Sabá, sabá Sabá, sabá Aí tu chega me atrasando Minha boca tá na minha boca Dando meu beijinho Sabá, sabá Ei, essa porra diz Porra, amor Assim tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão na minha nuca Vai, 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 vai Porra, amor Assim tu me complica Olha eu dando a festa Superação pra tomar repetida Pô, 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 amor Assim tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão na minha nuca Lucas, praga, amor Assim tu me complica Olha eu dando a festa Superação pra tomar repetida Vai, vai Alô, júri Alô, júri Alô, júri Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Que solinho diferenciado Até o chão Vai, nenê Hoje vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime Então tá pra beijar Ô, ô O que tá com a fogo Nesse rolê Foi o que eu disse antes de barrar você Aí, aí tu chega Me abraçando daquele cedinho Aham, eu sei Daquele cedinho Safa, safa, tim Safa, safa, tim Aí tu chega Me abraçando daquele cedinho Eu chego Eu vou Eu chego Safa, safa, tim Safa, tim Pô, amor Assim tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão na minha nuca Vai, 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 vai Ô, amor Assim tu não me complica Olha eu dando a festa Superação pra tomar repetida Pô, 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 amor Assim tu não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão na minha nuca Feito, feitosa, amor Assim tu me complica Olha eu dando a festa Superação pra tomar repetida Vai, 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 vai Seu corpo do meu É pra tacar o paredão Aumenta o sol Aumenta o sol do paredão Vídeos musicais Replay musicais É ter gravações Elite CPS Eita, porrazão Em nome de vibe Semário Fernandes Semário Fernandes Alô, Cléber Show São Paulo Alestide Pedro Feitosa Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ter você partir Te juro Pois não saberei viver De joelhos Fico aos teus pés Mas não vá Amor, eu te peço Eu te imploro Não me deixe a só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Eu vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça, pode E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Eu vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça, pode E diz que não vai mais fazer isso comigo Não E vim no gravações E vim no gravações Empurrando qualidade É a raiz Alô, cadê o alô, Júnior? Me espete Pra tocar o paladão Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ter você Partir Te juro Pois não saberei viver De joelhos Fico aos teus pés Mas não vá Amor Eu te peço Eu te imploro Não me deixe a só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Eu vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça, pode E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Eu vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça, pode E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Galerina se comenta Toque eventos Isso é Mário Fernandes Pra tocar no paladão Eita, eita, povazão Eita, eita, povazão Alô, drogas Amaro Pega o balde pra chorar E abre a latinha de cerveja S.O.S. rastreamento Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não Quero ouvir Quero ouvir O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Basta essa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Basta essa culpa é minha por não resistir Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Basta esse São Guarigide Pedro Feitosa Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra A paz dessa culpa é dela que ligou pra mim A minha paz vai ser minha por não resistir A paz dessa culpa é dela que ligou pro vaguinho A minha paz vai ser minha por não resistir Chama o cardiologista Simone Mendes Que essa aqui é pra lascar o coração Acertou de novo! Lua, oh lua Diz pra ela que eu estou aqui Chorando e esperando ela voltar Repertório novo, ao vivo pra você que tá tomando uma A lua com certeza está de prova Das noites em claro que vivem sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova Das noites em claro que vivem sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri O quanto eu te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que eu estou aqui Chorando e esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que eu estou aqui Chorando e esperando ela voltar Vivinho gravações Vivinho gravações Empurrando qualidade A lua com certeza está de prova Das noites em claro que vivem sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer A lua com certeza está de prova Das noites em claro que vivem sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil de esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri O quanto eu te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que eu estou aqui Chorando e esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que eu estou aqui Chorando e esperando ela voltar pra mim Lua, oh lua, oh lua Se tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca, oh lua, oh lua Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Se tu tá me querendo Se tu tá me querendo Vem cá, vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem Vem cá, vem cá Vem cá, a cama pega fogo E vamos te apegar Dizinho gravações Dizinho gravações Empurrando qualidade A parede garota A parede garota se queira Está ouro e rodeando Preparada e querendo Soltando Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Não posso fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega tudo e vamos te abrigar Amor, replay, musicais, elite, CDs Bota pra tocar no paredão, no paredão, no paredão Eita porrozão, ele não me diz aí, é CDs Elite CDs, ele é som do arte